O ex-presidente Jair Bolsonaro, com medo da prisão, já fala em devolver as joias, presente ou propina, que são objeto de investigação por pelo menos cinco órgãos federais. A defesa de Bolsonaro mandou avisar à Polícia Federal que Bolsonaro entregará o segundo conjunto de joias, aquele masculino que tem o relógio, que tem a caneta, etc., vai entregar esse segundo conjunto de joias para o TCU, ao Tribunal de Contas da União. Eu ia falar a Receita Federal, não, é o TCU, até que se defina que destino que isso vai ter, se isso deve ficar no patrimônio público, como tudo indica, ou se poderia ficar para o Bolsonaro como ele quer. É um conjunto, uma caneta, abotoaduras, relógios, avaliados em 500 mil reais. Esse é o primeiro ponto. Por que eles fizeram esse movimento? Para evitar um pedido de prisão do Bolsonaro, já que havia já uma movimentação na Polícia Federal de gente querendo que ele fosse preso. Se adiantou e está avisando, manda avisar, manda avisar que eu devolvo. E a questão que fica é, e o outro conjunto que eles tentaram passar na alfândega e depois recuperar na mão grande? Como é que fica? Isso tudo vai ser investigado ainda. Que o Bolsonaro não quer ser acusado de apropriação indébita ou de peculato, né? Mas que houve abuso de poder e uso da estrutura pública para ficar com outro kit. Esse aqui vale 500 mil, esse que ele vai devolver. O outro vale 16 milhões de reais. É 30 vezes mais o conjunto feminino. Tem aquelas pedras no colar, etc. Para o eleitor do Bolsonaro fanático, as mortes por Covid não fazem diferença. Ele é fanático, ele acredita que quem tinha que morrer, morreu. Afinal de contas, o fanatismo é isso. Para o eleitor do Bolsonaro, eles estavam tomando cloroquina e venerando uma caixa gigante de cloroquina nas ruas. E estavam fazendo o certo, porque eles acham que realmente sabem mais do que a Organização Mundial de Saúde. Os eleitores do Bolsonaro não entendem que eles foram os bobos que estavam tomando vermífago, enquanto os laboratórios que vendem vermífago estavam lá na presidência da república, orientando o Bolsonaro sobre como conduzir a pandemia. Isso tudo é muito difícil para eles. Mas quando a coisa entra numa coisa muito simples, peculato, que para eles tudo é corrupção, quando entra dentro dessa coisa de desvio de patrimônio público, e essa coisa aí deles imaginarem, olha só, a Michelle ganhou uma joia de 16 milhões de reais, isso coloca o bolsonarista no estágio, que é o principal estágio do bolsonarista, o estágio da inveja. Porque o bolsonarista imaginava que o Bolsonaro era o cara que usava a caneta Bic, e que comia o farofão que todo mundo come. E de uma hora para outra descobrem que o cartão corporativo do Bolsonaro estava comprando coisas milionárias. E depois descobrem essa questão da joia. Então, lembrando, é muito difícil pedir ao eleitor do Bolsonaro que compreenda a participação do Bolsonaro nas mortes durante a pandemia. Isso ultrapassa o nível de inteligência do eleitorado do Bolsonaro. Mas, em contrapartida, mostrar para o eleitor do Bolsonaro que o Bolsonaro e a Michelle estavam, entre aspas, lavando a égua e ganhando muito dinheiro, inclusive joias que sozinhas compram vários imóveis, teve um colega que falou, não sei se foi você que fez, Guilherme, um cálculo, não, foi uma pessoa do chat que trouxe quantos apartamentos do Minha Casa Minha Vida seriam comprados com essas joias. Aí a gente consegue perceber que, realmente, isso vai direto contra a reputação do Bolsonaro entre os fanáticos que acreditam que o Bolsonaro seria um político honesto. Então, vamos cair na real, né? É uma coisa muito interessante esse evento para desfanatizar o eleitor do Bolsonaro que insiste em ficar com o Bolsonaro. Agora, para prender o Bolsonaro, não. Tem muitos projetos já na frente, muitos processos já rolando que vão acabar sendo julgados antes. Então, deixe que o Bolsonaro continue lutando contra a cadeia, que, aos poucos, a cadeia vai receber o Bolsonaro. Mas o mais importante é o bolsonarismo morrer. E esse evento contribui com a morte do bolsonarismo. E aí